Giovanni Vebler, tá blom, vou te lhesplomblé. Gaudencio, mais uma do dicionário gaúcho, explica pra nós o significado da palavra prenda. Tá louco? Sensacional. Eu gosto do compadre que demonstra interesse nas palavras gaudéria, do tradicionalismo gaúcho. Já ganhou um ponto, compadre. Prenda é a mulher que incorpora os mais altos valores da nossa tradição gaúcha. A mulher que é bela, como a nossa terra. Não que eu coma a terra, não é comer a terra. E sim feito a nossa terra. Porque é bom explicar, porque sempre vai ter os boca abertos. Ah, então tu come terra. Falta aplauso, falta aplauso pra tanta gente que eu queria. Prenda é a inspiração. Por trás das mais belas canções compostas aqui no sul. Porque todo o grande bagual não é nada sem uma prenda de verdade ao lado dele. Incentivando ele que vista com orgulho a nossa indumentária gaúcha. Nesses gaúchos de bosta que tem por aí, que só se veste na época da semana farropilha e se acha... Ô gaúchito! Ah, as tetas com gizu, com os gaúchos de apartamento. As roupas tudo novas, que ficam o ano todo guardadas.